Se fosse pra você fazer uma pergunta pra mim, o que você perguntaria? Eu mandei isso na aba Comunidade aqui do canal e vocês perguntaram. E agora o que eu vou ter que fazer? Tomar água? Calma. Vou responder agora. Você pretende continuar com o seu canal por bastante tempo? Se não continuasse com o que você trabalharia? Amo seus vídeos. Obrigado, Tamires. Pretendo continuar por muito tempo. É por isso que às vezes eu preciso repensar em conteúdos pra que eu não me sinta infeliz gravando. Porque eu vou crescendo, vou amadurecendo. Tô chegando a uns 30 anos. E tem tipo de conteúdo que eu já não gosto de fazer. Aí eu meio que vou abandonando assim. Tudo que eu faço hoje é o que eu me divirto ainda. E como eu penso em fazer isso pelo resto da vida, eu não posso queimar largada agora, tá ligado? Eu não posso me desgastar. Eu tenho que ir fazendo confortável pra que eu não fique de saco cheio. Já são 12 anos produzindo, tá ligado? Tem que ir me reinventando e tem que ir construindo um conteúdo junto com vocês que eu me agrade e que agrade vocês também. Resumo de tudo. Sim, pretendo continuar o canal pra sempre. Até vocês cansarem de mim. Você mandaria o Márcio Nunes fazer um brigadeiro de Nutella? Não. Mas você quer que eu peça pra ele, Jéssica? Tem algumas receitas que eu quero que o Márcio Nunes faça. Um deles é esse daqui, ó. Brigadeiro de Nesquik. Que eu achei no Instagram uma receita. Parece que é muito fácil de fazer. Tem uma outra também que é bolinho de chuva com ouro branco. Então assim, tem um monte de doce que eu quero que o Márcio Nunes faça. E agora eu vou adicionar na lista aqui também. Brigadeiro de Nutella, né? Quem sabe? Você já superou o trauma do acidente do computador? O acidente do computador que você fala é a tela do monitor quebrada, né? Que bateu o microfone e quebrou a tela. Não superei. Não superei. Eu tava gravando ontem mesmo vídeo de Oculus Rift. Que no caso é o Oculus Quest agora. E eu ficava aqui, ó. Com essa distância aqui. E o microfone não ficava aqui não. Ficava mais pra trás ainda. Tava gravando um jogo de dar soco. Vai sair em breve no canal de games. Eu ficava aqui, ó. Tá ligado, mano? Com muita distância. Pra não acontecer aquilo de novo. Com quem você gostaria de gravar um vídeo, Ted? E com qual pessoa você gostaria de voltar a gravar vídeo, Ted? Duas vezes a palavra Ted. Ninguém. Gostaria de gravar vídeo com ninguém. Eu não tenho muito essa pira. São quíssimos vídeos que eu gravei e collab aqui no meu canal, né? A grande maioria sou eu sozinho, mano. Eu não tenho muita vontade de interagir com outros seres humanos, não. Eu me sinto bem sozinho olhando pra vocês aqui. E eu acho que eu fico mais à vontade, entendeu? Eu consigo ser idiota assim, ficar com vergonha, tá ligado? Tô feliz assim. Quem seria seu youtuber favorito? Não vale você mesmo. Você tem alguma inspiração? Tenho uma inspiração. É... Não sei se até hoje. Porque esse youtuber, ele mudou o foco. Mas é o Rubius. É um youtuber espanhol. E desde o início do meu canal, desde 2013, eu olho pra ele e falo... Caramba! Então, dá pra ser esquisito no YouTube e fazer sucesso ainda. Porque antes era o PewDiePie a minha maior inspiração. Só que o PewDiePie era sempre muito certinho, muito quadradinho. Apesar dele fazer muita piada errada e tudo mais. Mas a aparência dele era uma aparência muito padrão. O Rubius não. É um cara diferente. E ele é a minha inspiração no YouTube em geral. Hoje em dia ele é mais streamer do que é youtuber. Então, não posso dizer que ele ainda continua sendo a minha inspiração. Mas como personalidade, sim. Continua sendo. Yuri mandou assim. Não é uma pergunta. É só um agradecimento. Seus vídeos de Dragon City e com os ursinhos marcaram muito a minha juventude. Rever seu conteúdo é como rever um amigo. Infelizmente, não mudou. Continua carismático e divertido como sempre. Abraço, Ted. Você é incrível. Ai, que bonitinho, mano. Eu vou dar um like aqui. Obrigado, Yuri. Eu deixei esse comentário aqui só pra me sentir um pouco melhor. Tô brincando. Tô lendo na sequência. Você já leu a Bíblia hoje? Vixe, lá vem o Vitor, crente. Você já leu a Palavra de Deus hoje? Já ajudou alguém hoje? Já aceitou ao Senhor Jesus Cristo hoje? O Senhor vos ilumina. Eu pensei que ele ia falar. Quer ir pro céu? Deposita nessa chave Pix aqui. Mas não é. Obrigado pela cristianização aí. Mas tem gente que é ateu. Que assiste o canal, sabia? Tem gente que é anticristo. Tem gente que adora o Satanás. E a gente tem que respeitar. O canal Ted é laico, tá? Mas se você acredita em Deus, tá aí. A evangelização do Vitor aí, ó. Nosso pastor. Você sonha em ter um Tedinho? Observação. Sou fã desde 2014. Eu sei que te chiparam bastante com a maioria dos youtubers. Sim. E vai se chamar Tedinho. Vou colocar Tedinho Oliote. Mas se não... Penso. Penso em ter um filho, sim. Eu acho que não vai demorar muito, tá bom? Porque se eu demorar mais, eu acho que eu vou começar a ficar mais velho. E aí, vai acontecer igual aconteceu com a minha relação entre eu e meus pais. Que eles já eram mais velhos, né? Quando eu nasci. Eles já tinham 40 anos. E aí, acaba que fica muito diferente a idade. Não é o caso deles. Mas pode ser que eu fique cansado pra cuidar do meu filho, tá ligado? E não vou ter o máximo de disposição possível. E não vou conseguir entregar o máximo que eu posso. Então, eu penso em ter filho. Acho que daqui uns dois meses mesmo, eu já sou pai. Tô brincando. Não tem planejamento nenhum ainda. Mas isso vai acontecer em algum momento. Como foi conquistar 17 milhões depois desses anos todos de dedicação? Olha, é cansativo, viu? Eu vou te falar. Olha, não sou igual a Anitta não, viu? Que não liga pros fãs nem nada. Tô brincando. Foi ótimo. Conquistar os 17 milhões. Depois de 12 anos de canal. Dá uma média aí de quantos inscritos por ano? Mais de um milhão, né? Isso é ótimo. Porque eu lembro que eu demorei, acho que cinco anos, pra conquistar um milhão de inscritos. E a gente ter um milhão por ano é demais. E tamo no foco aí pra 18, hein? Ainda esse ano. Será que vamos chegar? Não. Eu falo que não, porque se chegar é um bônus, entendeu? Eu não gosto de ficar estipulando muitas metas, não. Só vou. Você realmente se sente feliz no seu atual momento de vida? Se a resposta for não, o que te falta? Me sinto feliz, mano. Me sinto tranquilo. Óbvio que tem momentos que a ansiedade começa a tomar conta do meu ser. E eu fico querendo mais. Tipo, não, eu preciso de mais. Não, eu tenho que pegar 20 milhões de inscritos esse ano. Você nunca precisa, né, mano? Tipo, beleza. É importante você ter sua ambição, você querer mais. Mas é importante também você saber que onde você tá já tá bom. Porque senão você só vai vivendo, querendo mais, querendo mais, querendo mais. E não aproveita o que você tem hoje. E aí você vai aproveitar quando? Quando você tiver com 60 anos de idade. Aí não vai ter nem mais saúde pra aproveitar nada, tá ligado? Então, eu tô numa fase que eu tô me divertindo mais com os vídeos. Não tô me cobrando tanto. Não tô mais tão bitolado com o número de visualizações. Já fui muito. Eu respirava o YouTube, tá ligado? Hoje em dia, eu respiro o conteúdo e menos os views. E me sinto mais tranquilo e mais feliz assim. Não, viver de YouTube, a cabeça cheia do YouTube, não é saudável. Pra ninguém, pra nenhum trabalho, tá ligado? E não me falta nada, tá, Duda? Falando, respondendo aqui, não me falta nada. Nada, 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 nada. O que falta são pra outras pessoas, que agora virou um objetivo meu, né? Que eu preciso fazer com que essas outras pessoas que eu amo não sintam falta de nada também. Como tá a sua perna? Vamos ver? Acho que já tá melhor já, mano. Ai, caralho! Tomei choque aqui, mano, do microfone. Que merda, mano. Ó, a perna tá boa já, mano. Já tá melhor. Nem dói mais. E eu, toda vez que olho aquele trecho do vídeo, eu falo, mas que burro. Por que que foi correr dentro do estúdio pequeno? E por que que foi machucar sozinho? Imbecil, mano. Dois, como que tá a sua saúde mental? Tá bem, eu faço terapia, né? De 15 em 15 dias eu tô lá, enchendo o saco do Filipão. Me sinto bem feliz, bem tranquilo. Tiveram momentos que eu sofri com um pouco de carência, tá ligado? De bobeira, que eu não era carente. Só que, sei lá, me faltava um pouco de contato humano, porque eu gosto de ficar muito sozinho. E aí eu consegui resolver isso e acho que era isso que tava faltando mesmo e tá tudo certo. Três, você pensa em continuar assistindo o Dardar? Sim. Só isso mesmo, Ted. Boa. Obrigado, Elite Titã. Se ursos não existissem, qual seria o animal que ficaria na capa do seu canal? Um rinoceronte? Porque ele é viril, ágil, destemido, poderoso, forte, gigante, igual eu. Qual que é a risada? Não entendi. Você tem outros cães além dos que aparecem nos seus vídeos? Não. O que você estava fazendo cinco da manhã pra mandar isso do nada? Eu tava gravando muitos vídeos. Ontem eu gravei onze vídeos, pra vocês terem uma noção. E aí eu falei, eu preciso gravar alguma coisa amanhã e eu tô sentindo uma falta de conversar com eles. Falando de vocês. E aí, mano, eu falei, quer saber? Eu já vou pedir pergunta agora, porque amanhã quando acordar eu já pego e gravo. E é isso que eu tava fazendo, tá? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Vixe, muita coisa. Eu gosto de beijar na boca. Gosto de andar de kart. Eu gosto de jogar videogame. Eu gosto de brincar com os meus cachorros. Eu gosto de comer maçã. Aí, ó. Você já deixa picadinha aqui, eu já pego e como. Eu gosto de passear. Eu gosto de ir no cinema. Eu gosto de ir na casa dos meus amigos. Eu gosto de ler mangá. Eu gosto de... Eu ia falar que eu gosto de ficar no Instagram, no Twitter, mas não é isso que tá acontecendo muito. Atualmente, mano. Olha, eu vou falar sério. Nem era essa pergunta aqui, mas eu vou responder já. Quer dizer, eu vou fazer uma pergunta pra mim. Ted, você acha que deveria movimentar mais suas redes sociais? Sim. Eu não sei porquê, mas eu perdi um pouco da vontade de usar as outras redes sociais que não seja YouTube. Eu fico muito tempo no YouTube. Eu adoro produzir vídeo. Eu tô sempre aqui fazendo vídeo pro canal. Mas o restante tá muito parado, mano. Não tá me dando vontade de nem postar stories, por exemplo, no Instagram. Nem twittar, eu tô twittando. Tipo assim, mano. E eu gosto, tá ligado? Só que eu não sei o porquê. Parece que quanto mais tempo eu fico parado, mais eu perco a intimidade com o público dali. E mais eu vou sumindo. Mas não perco, tá ligado? Eu não estou perdendo. Só que na minha cabeça, sim. É loucura da cabeça, mano. Porque eu sei que vocês sempre vão estar ali. E eu nunca vou perder a essência que eu tenho aqui pra conversar com vocês. E interagir, fazer qualquer coisa. Eu fico ansioso e acabo sumindo. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Ellen. Uma vez eu ouvi que às vezes a gente se sente cansado porque a gente não tá sabendo gerenciar muito bem os nossos pensamentos, tá ligado? A gente tá se preocupando com coisas que não precisam e a gente acaba deixando ele esgotado. E é por isso que dá aquele cansaço. Às vezes você nem fez nada o dia inteiro, mas fica com aquele cansaço. Não dá vontade de fazer nada, tá ligado? Parece que passou um caminhão. Mas é porque às vezes a gente tá usando a nossa mente pra pensar merda. Sendo que às vezes é só deixar levar. É só ficar parando de pensar no futuro, ficar parando de pensar no passado. Só focar aqui agora. A mente ela vai ficar mais limpa e você vai se sentir mais disposto. Então eu acho que o conselho que eu recebi foi um dos melhores da atualidade que é tipo assim, só relaxa, mano. Faz um teste. Tenta tipo só olhar pra uma garrafa de água e falar, caramba, essa garrafa de água, ela é de alumínio, né? E aí você foca a sua mente pro agora. Pro que é palpável aqui, ó. E você fica mais tranquilo. Isso é uma técnica, eu acho, de meditação ou mindfulness, não sei. Pedro falou assim, fala sobre os livros que você já leu. Mano, eu li Colin Hoover. Muito legal. Acho que eu gosto dessas tramas que envolvem a realidade, só que com um drama muito absurdo, tá ligado? Pesado. Eu gosto de livro pesado. Que você para e fala, meu Deus do céu, o que eu acabei de ler. Porque é assim que impacta, tá ligado? Então, gosto muito disso. Gosto muito do mangá do Dragon Ball, que eu tô lendo aqui. Beto comeu a capa. Eu li alguns livros de autoajuda. Um é muito bom, mano. Peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A Morte é um dia que vale a pena viver. E tem esse outro aqui de cima que é muito bom, mano. As coisas que você só vê quando desacelera. São livros de autoajuda que são muito legais, mano. Sério. Ah, li um também aqui, ó. Tem MTV que é muito bom. Então, muito bom, você que trabalha com publicidade, com marketing, conversa com jovem. Esse livro da MTV é muito bom, te abre a mente. Porque a MTV é MTV, né? Quais eram as suas metas barra sonhos quando começou o canal? E quais são hoje em dia? Mano, eu não tinha meta nenhuma quando eu comecei o canal. Era só me divertir. Era só conseguir entreter igual eu via os outros youtubers que eu gostava entretendo também. Óbvio, queria chegar a mil inscritos e tal, mas não sabia que dava pra passar muito disso. Eu só fazia porque eu queria aprender a me comunicar, assim. Aprender não. Eu gostava de me comunicar. Queria fazer isso pra mais gente. E aí eu crio o canal, mas sem meta nenhuma. A minha meta de hoje em dia é viver em paz. Só. Não tô nem falando de, ai, eu quero ser feliz. Porque a felicidade, ela meio que não existe. Você está feliz, você não é feliz. A vida é uma montanha roça, tá ligado? Você vai estar feliz agora, mas depois você vai estar infeliz. Aí depois você vai estar feliz de novo, aí depois você vai estar infeliz. A vida é isso. Já entendi. Nesses 30 anos de vida eu já entendi que a vida é isso. Você ficar procurando felicidade o tempo todo, você vai se frustrar. A vida é isso. É um trem. Você entra no trem e deixa ela te levar. Óbvio que não vai te deixar ela te levar pro buraco, né? Mas aceitar que você nem sempre vai estar feliz. E nem sempre vai estar triste. E acabou. Eu acho que não tem mais... Quer dizer, tem mais. Tem muita coisa boa aqui. Foram 1.400 perguntas e eu devo ter respondido aqui o quê? Umas 20, 30? Mas tá bom, né? Porque eu já tô com 27 minutos de bruto aqui e eu tenho que gravar mais vídeo, tá? Pra não deixar vocês sem durante essa minha viagem aí. Que eu já devo ter até voltado nessa altura do campeonato. Sei lá. Enfim, família. É isso. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu os vídeos. Não só esse, mas todos. Eu fico feliz demais que vocês me acompanham. Mesmo depois de 12 anos de canal. De verdade, mano. Sou muito grato por vocês assistirem e terem me abraçado como um youtuber preferido de vocês. Ou às vezes não, né? Às vezes é só um youtuber que vocês gostam que já tá bom. Já tô feliz por isso. E é isso. Beijo. Até o próximo vídeo. E tia. 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 Tia.